Rádio Jornal Rádio Jornal Calando 60 mil vozes Na Arena Itaquerão em São Paulo 10 minutos de futebol Primeiro tempo de jogo Cruzamento da esquerda Rasteira queimando a grama Veio na pequena área O Marcelo Vinha na corrida Tentou cortar e não conseguiu Rádio Jornal Rádio Jornal Pega o contato com a bola Insistiu o Brasil Oscar na dividida Ganha no primeiro do segundo Tocou Põe a bola para Neymar Escapou Neymar Pintou Bateu Gol Brasil Brasil Gol Brasil No Brasil Empata o jogo Brasil Vinte e oito minutos de futebol Primeiro tempo do jogo Castigo para a Croácia Queria fazer cera no primeiro tempo Neymar 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 Escapou Trabalhou Arrematou Bateu Brasil Garoto de oito minutos de futebol do Brasil Quem sabe essa copa é dele Quem sabe essa copa é nossa Neymar Empata o jogo em São Paulo Brasil Gol A Croácia também um No lance Boris É assim que se faz Neymar O Oscar entrou no jogo Ele numa espirrada de bola No campo de defesa da Croácia Pegou a bola Deu pro Neymar O Neymar É esperto Inteligente O Fred Jogou sem bola Botou pra diagonal O Neymar Bateu A ferinha No canto esquerdo do goleiro croata Abriu a defesa da Croácia É castigo É castigo Cera no primeiro tempo Só dá nessa Castigo Um a um Aroldo Costa O Nishimura pedindo pros jogadores não invadirem a grande área É pênalti pro Brasil em São Paulo Em busca do gol da virada Em busca do gol da vitória Neymar Tomando posição Na meia-lua da grande área Autoriza o japonês Atenção Neymar Pra fazer explodir o Itakerama em São Paulo Neymar Vai pra cobrança Demorou Chegou na bola Bateu Gol Brasil Vai Brasil Rola pra frente Nas ondas da Rádio Jornal Brasil Brasil 25 minutos de futebol Segundo tempo de jogo Tira o grito que tava preso na garganta do torcedor brasileiro Neymar 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 de novo na rede em São Paulo Explosão da torcida brasileira Penta campeã do mundo a caminho do Exa De virada Brasil 2 Brasil 2 Croácia 1 No lance Ele tem estrela Ele é Neymar Ele bateu a meia altura Eu diria que bateu até com pouca força O goleiro da Croácia Fez a defesa parcial Mas a bola Correu no fundo da rede É assim que se faz Neymar Neymar 2 para o Brasil 2 de Neymar 1 Aroldo Costa A grande hora é Oscar Oscar escapou Bateu Gol Brasil Gol Brasil Vai Brasil Bola pra frente Nas ondas da Rádio Jornal Brasil Bola pra frente Bola pra frente Brasil O meu time É a necessidade 45 minutos de futebol Segundo tempo do jogo No momento que o Brasil 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 Júnior César Salvando o Brasil Oscar Jogada individual Um tapinha na bola No canto direito O goleiro salta Mas não pega Oscar na rede E explosão Da torcida brasileira Penta campeão do mundo A campeã do mundo Brasil Brasil 3 Croácia 1 No lance É assim que se faz Oscar Homenageia a Júlia Oscar Brasil Foi um contra-ataque Dava um sufoco no Brasil Ele inteligente Ele dá um pico na bola Reto de pé direito E a bola foi no canto direito Do goleiro da Croácia 3 a 1 Brasil Rádio Jornal Brasil Na toda Brasil Brasil Obrigado.